Queridas e queridos, tudo bem? Questãozinha aqui de reações químicas. Na verdade, mais processos químicos envolvendo catalisadores e clivagem, quebra e reagente formando produto. Enfim, as características genéricas de uma reação química na prova de 2014 do Enem. Questões interessantes, fala de camada de ozônio. Bora lá ver como é que é? Se liga, olha só. Estamos juntos aqui, olha o enunciado. A liberação dos gases clorofluorocarbonos, o CERP-6, na atmosfera pode provocar a depleção do ozônio, O3, na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo na camada de ozônio é ilustrado significadamente na figura. Eu vou primeiro olhar o comando da questão, depois eu volto na figura para a gente olhar direitinho. É essa figura interpretar o que está acontecendo aí do ponto de vista químico que vai dar a resposta para a gente. Bom? Vamos lá. Quimicamente, a destruição da camada de ozônio na atmosfera por gases CFC é decorrência de quê? Letra A. Clivagem da molécula de ozônio. Gente, clivagem é quebra, tá? Quebra. Quebrar a molécula de ozônio. Pelo CFC, para produzir espécies radicalares, espécie radicalar é aquela que não é iônica. Ok? Porque espécie radicalar não tem carga. Tipo, eu tenho uma molécula de Cl2. Cl ligado a Cl. Quando eu quebrar essa ligação, esse cloro continua com o seu sete elétrons de valência e esse cloro também continua com o seu sete da camada de valência. Não forma o cátion, não forma o ânion. Forma espécies radicalares, sem cargas. Altamente reativas, tá? Esse cl está doidinho procurando um elétron, porque ele está com sete na camada de valência. É altamente reativa, mas não necessariamente tem carga. Quando você olha uma quebra de ligação gerando positivo e negativo, você imediatamente pensa na reação que vai acontecer. Tá? Aqui eu estou dizendo para você que, mesmo não tendo carga positiva e negativa, não quebrando, formando cátion e ânion, não havendo uma heterólise, as espécies formadas nessa homólise são reativas. A gente chama de espécies radicalares. São os radicais livres. Bom? Produção de oxigênio molecular a partir do ozônio, catalisada por átomos de cloro. Oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro. Reação direta entre o CERF-C e o ozônio para produzir oxigênio molecular e monóxido de cloro. Ou reação de substituição de um dos átomos de oxigênio da molécula de ozônio por átomos de cloro. A gente vai pensar no seguinte, olha aqui. O que eu estou vendo? Radiação solar. Esse HV ali, na verdade, seria um HMI. A gente normalmente faz assim, HMI. Isso aqui significa energia, radiação solar. Quando eu tenho agentes físicos, luz solar, por exemplo, pressão elevada, temperatura elevada, agentes físicos e catalisadores apolares, a tendência é um favorecimento à homólise. Ou seja, eu vou quebrar essa ligação de modo a não formar íons, formar espécies radicalares. Jeff, então, quer dizer que a crivagem da molécula de ozônio pelo CERF-C é para produzir espécies radicalares? A espécie radicalara é produzida nessa primeira etapa. Eu não garanto que ela vai ser produzida até o final. Olha o que vai acontecer. Saiu um cloro daqui. Isso aqui, na verdade, é um CCl2F2. Um carbono, dois cloros, dois átomos de flúor. Beleza? Um átomo de flúor foi quebrado. Ele veio para cá. Perdão, de flúor não, de cloro. Beleza? De cloro. Esse cloro, o cloro eu estou vendo aqui pela legenda, tá bom? Esse cloro atacou o ozônio. E aí formou um ClO e um O2. Beleza? Aqui é O3. O que aconteceu com esse ClO aqui embaixo? Foi atacado por outro O. O ClO daqui foi atacado por outro O. E aí eu formei O2 e devolvi o Cl. O2 e devolvi o Cl. Então eu formo O2 nessa primeira etapa. O cloro que soltou aqui, que está sozinho, atacou, favoreceu essa quebra, formou o ClO. O ClO é atacado por outro oxigênio. Na alta atmosfera, lá em cima, a gente consegue, em uma estratosfera, a gente consegue quebrar de modo a formar o oxigênio atômico. Não são as mesmas condições que a gente tem aqui embaixo. Gerou esse cloro. E olha essa seta aqui, gente. O que está acontecendo com esse cloro que é gerado nessa outra etapa? Ele ataca novamente moléculas de ozônio. Então você está reparando que o cloro é gerado a partir do CFC, de uma homólise no CFC, por ação da radiação solar. Ele vai favorecer a quebra do ozônio, vai formar um monóxido de cloro. Esse monóxido de cloro vai ser consumido, vai devolver o cloro, que vai atacar outro ozônio, que vai formar um monóxido de cloro, que vai ser consumido em seguida, que vai levar à formação de outro cloro, que vai atacar o ozônio. Percebeu que eu estou ciclizando o processo? Que esse cloro está entrando, acelerando o processo e saindo? No final das contas, os meus produtos são O2. Tanto que de maneira simplificada, quando eu tenho a quebra do ozônio, é 2 de O3, dando 3 de O2. Eu não produzo espécies radicalares. A espécie radicalar que é produzida, catalisa. E no final ela sobra. Entendeu? Então a primeira está fora, porque eu não estou produzindo espécies radicalares. A segunda, a produção de oxigênio molecular. Sim, eu estou formando O2 aqui. Estou formando O2 aqui. Você ligou nisso? Estou formando oxigênio molecular. E o cloro? O cloro está entrando, ajudando a quebrar o ozônio, forma o monóxido de cloro, que é consumido, que devolve o cloro, que ataca outro ozônio. O cloro está entrando, ativando uma etapa, acelerando uma etapa, saindo. E ele está prontinho para começar a fazer a mesma coisa com outra molécula de ozônio. Então o cloro é o catalisador. Gabarito, letra B. Oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro? Sim, mas o que acontece com esse átomo de cloro? O átomo de cloro é o produto final? Não, ele entra na reação novamente atacando outra molécula de ozônio. Ele entra como o catalisador do processo. Reação direta entre o CFC é forte parada. Não é o CFC todo que reage com o ozônio. É o cloro que sai dele. Então é o cloro radicalar que vai atacar o ozônio. Não o CFC inteiro. Reação de substituição de um dos átomos de oxigênio da molécula de ozônio por átomos de cloro. Eu quebro o ozônio formando O2, formo o monóxido de cloro que vai ser consumido na etapa seguinte. Não vai ser o produto final. Então gabarito nessa questão, letra B de bola. Gostou? Acho bacana? Gente, vou te pedir um favorzinho aqui. Primeiro, se inscreve no canal, ative as notificações. Segundo, vai no Instagram arroba professor professor Jefferson Silva. Jefferson com dois R's, tá? Jefferson, opa, escrevi errado. Silva. Tá? Se você for no direct e lançar pra mim, Jefferson, você podia fazer uma revisão de tal assunto? Por exemplo, me pediram semana passada tratamento de água. já fiz um vídeo, já está no canal. Breve resumo, só pra saber o que a gente precisa utilizar na resolução de questões. Tá lá. Só partir pra dentro. Tá bom? Então a gente tem ali sim, né, um atendendo a pedidos. É só você me dizer o que você precisa, que eu vou tentar colocar isso na agenda de gravação e soltar o quanto antes. Tá bom? se inscreve lá, acompanha, que de vez em quando eu solto algumas coisinhas interessantes lá no Instagram também. Ou então bota nos comentários aqui, ó. Nos comentários, quando você deixar o seu like, eu acho que você gostou desse vídeo. Se você tá aqui até o final agora, eu acho que você gostou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá essa moral aí, né? Se inscreve aí, deixa o like pro Jeff. Se não gostou do vídeo, vai lá, me diz por que você não gostou pra eu tentar fazer por merecer o teu próximo, sua próxima visita no canal e o seu like. Bom? Queridas e queridos, muito obrigado. Opa, muito obrigado pela atenção e paciência de todas e todos. Um forte abraço e novamente nos vemos no nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.